Boa tarde a todas e todos, buenas tardes. Vamos dar início à nossa roda de conversa, esse conversatório sobre Amazônia, entre projetos de vida e projetos de morte, uma conversa entre Brasil, Colômbia e Peru. É um prazer estarmos todos aqui juntos, mesmo que numa roda virtual. A gente está com três organizações que representam três dos países dos nove que compõem a região amazônica. Esse evento é uma iniciativa conjunta da Universidade del Sinu, na Colômbia, através do companheiro Edwin Medina, da Organização de Direitos Humanos do Brasil, Terra de Direitos, através da Franciele Petri, do Pedro Martins, e também da Universidade Nacional da Colômbia, pelo nosso companheiro Juan Alberto Gomes. Bom, junta-se a nós também nessa roda, né? A Aura do Rincón, que é da Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana, OPIAC. A gente ainda está aguardando ele entrar na sala, mas vamos seguindo, né? Os diferentes fusos horários vai ser o nosso desafio aqui, né? Internet e horários. Também a Ket Marcelo Lopes, ela é líder do povo Yanesha Achanica, da Selva Central, da região de Hunim, no Peru. É coordenadora nacional da Organização de Mulheres Indígenas Amazônicas Achânicas, da Selva Central. Também Nara Baré, que é representante da coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. E, enfim, Pedro Martins, aqui também para apresentar, para nos fazer uma fala, né? É advogado popular da Organização Terra de Direitos, em Santarém, no Pará. Bom, desde já agradeço a todos vocês, a presença de todos vocês, tanto quem está aqui participando, como ouvinte, também quem aceitou esse convite para estar nessa roda. Ultimamente, muitos têm falado da Amazônia, porém a crise provocada, né, por essa pandemia, por esse coronavírus, colocou em evidência diversos projetos em curso para esse território, inclusive muitos projetos que a gente chama aqui de projetos de morte, né? Que acelera, inclusive, o avanço do vírus para territórios de inúmeros povos amazônidas. Há uma relação direta com esses diversos projetos e também como que essa pandemia se coloca nesse território. Bom, o nosso objetivo hoje é tentar superar essas fronteiras, né, que são fictícias ali na região amazônica, para ver conexões entre diversos projetos, né? Sejam esses de morte que a gente diz, mas com certeza queremos fazer conexões com projetos de vida e por isso também que esse faz parte do título da nossa conversa. Bom, a primeira reflexão é uma reflexão mesmo sobre o momento que a gente está vivendo. Então, seria refletir, né, que os nossos participantes pudessem fazer essa reflexão inicial sobre o fato, né, da Amazônia ter sofrido de forma desproporcional o impacto da pandemia, apresentando os maiores índices de letalidade em comparação com outras regiões. Nessa reflexão inicial, importa a gente compreender por que a pandemia teve impacto mais agravado, né? E dessa pergunta a gente passa para a próxima, que está relacionada, que é quais são os maiores desafios de se pensar a Amazônia hoje? Quais são os diferentes projetos em disputa para esse território? Bom, por fim, né, também a gente quer também não só falar de morte, mas principalmente também falar de vida. A gente quer refletir sobre como pensar a Amazônia a partir desses projetos de vida, né? Quais são as diversas possibilidades de luta emancipatória, existentes e resistentes nesse território? Bom, antes de passar a palavra, eu quero pontuar que nós teremos um desafio hoje aqui, que é trabalhar com esses dois idiomas, né? o espanhol e o português. Eu, Edwin, vamos tentar fazer essa mediação para garantir que a comunicação seja fluida, que a gente consiga se comunicar. Então, eu vou passar a palavra para o Juan, para a gente começar essa nossa roda. Juan, muitas gracias. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Obrigado por esta invitação e por assistir a este importante espaço que nos permite pensar desde distintos lugares o que é a Amazônia, o que é o reto que abordamos o dia de hoje frente a a pandemia, mas, assim mesmo, a não perder de vista que o que faz a pandemia é acentuar uma realidade que está ali e que desenmascara ou revela, digamos, toda esta situação de urgencia manifesta. vou ir como despacio, eu entendi, eu me lembrei de sua parte, tudo o que falaste, então, em reciprocidade, eu tentar falar pausado para os que me podam entender e seguir, pois, pois, o que podem fazer. De quanto tempo dispongo? 10 minutos iniciales e... Perfecto, perfecto. Claro, de que falamos quando, quando, em este conversatório, falamos de de essas tensões, se quer dizer, de biopolítica e de exercício de vida e de morte, em particular, em caso colombiano. falamos de um espaço geográfico que é aproximadamente a mitad de um país como colombia, falamos de a presencia de povos indígenas que equivale a máis da mitad de os reconocidos por o estado colombiano. Na Amazonia colombiana habitam 62 povos indígenas, de os 102 povos, incluindo povos en contacto inicial ou em isolamento voluntario. A Amazonia colombiana ha sido un espaço de extracção e de exotismo durante muito tempo. Em termos ambientais, ha sido vítima de extracção de seus recursos a partir de procesos de expansão de mercado tanto legal como ilegal. Ha sido um espaço de exotismo que habitam como habitam em ela. assim mesmo se muestra a um indígena diria Kant como menor de edad, se muestra a um indígena que pareciera que só interpela para confirmar o que dizia o 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 comer e o 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 a a a se configura como un espacio de aventura de árboles no caso colombiano, de animais selvagens, de um colonizado que deve ser expropriado, que deve ser controlado, e o que queremos evidenciar precisamente é essa necessidade de cantar essa visão que se tem tão folclórica de o que é a Amazonia. Donde nos ven como um zoológico. E por que um zoológico? Porque o sujeito como tal, ser subjetivo, parecia que não se encontra, né? E isso se vê de uma maneira muito clara quando, por exemplo, vemos campanhas para proteger a Amazonia de cara à deforestação e ao calentamento global, e se fala precisamente de salvar a selva, de salvar o bosque. Pero, bueno, quando falamos desse sujeito que está allí, que é um actor político, um actor de conhecimento, um actor epistemológico, que planifica e, precisamente, graças a seu uso responsável, temos esse benefício, digamos, ecológico e ambiental. Como, como, não só como nação, não só como biozona amazônica, mas também como mundo. É um espaço também de conhecimento, e, de novo, em esse exotismo, né? Então, se ubica esse lugar onde os profissionais de todas as áreas indagam e perguntam, resignificando, mas de uma maneira muito instrumental. Desconhecendo, por exemplo, quem é o conhecimento, quem potenta os conhecimentos, os lugares desse conhecimento. de maneira tal que, por exemplo, em Colombia, a Maloca, que é o lugar, por natureza, de encontro, de reflexão, de construção, de mito, se tornou como esse lugar de escrutinio, de professores de todas as ramas de investigadores, que, em um ímpetu, eu diria que, narciso, e com essa intencionalidade, digamos, de reconhecimento por parte de seus pais, através de livros, de publicações, ou, lastimosamente, em espaços como este mesmo, querem um reconhecimento, e querem uma apropiação de conhecimento que não lhes é próprio. A selva e os conhecimentos dos povos amazônicos são um livro aberto, indiscutívelmente, que toca saber ler, mas que não busca, acho que eu, ser revelado de uma maneira tão instrumental. O conhecimento dos povos amazônicos e dos povos indígenas em geral busca orientar e ser uma carta de navegação epistemológica com um sentido fenomenológico, se se quer, e epistemológico, de construir um mundo distinto, mas também político. E aí é onde, efetivamente, esses processos de aproximação desde a periferia epistemológica colocam em tensão essa aposta política que está ali, nos povos e nas autoridades de os povos amazônicos. O pensamento cura o mundo, dizem os tradicionais amazônicos. Recorrem eles o mundo e o curam através do pensamento, através de seus ancestros, através de outros seres que estão em outros planos. São os dueiros do conhecimento e das investigações que se realizam sobre eles. Entenda-se sobre eles como objeto e não como objeto. E isso é algo que acho que ainda falta por decantar e terminar de construir nos espaços acadêmicos, porque pareciera que quando um investigador social se acerca a este pensamento, já o conhecimento é de ele. Eu já escrevi sobre um povo, sobre uma comunidade, e então não necessito que alguém mais interlocute com essa comunidade. Conozco outras formas de aproximação, porque eu já escrevi o livro, sou a autoridade. Sou a autoridade de este logos occidental. Sou a autoridade de este conhecimento que posso, por umas características particulares, é apresentar entre um auditorio, mas o que detenta esse conhecimento, que não é só verbo, verbum, mas o que é o logos, está lá, está na maloca, está em um mundo distinto. E acho que ali é onde onde efetivamente cae, digamos, e com isso já termino esta primeira parte, cae como esse círculo vicioso das novas aproximações que podemos chamar contragemónicas ou de coloniales. Estas formas que a la larga intentan demonstrarse desde um lugar mais amável, se demuestra como intercultural, mas que termina caindo nos mesmos lugares recurrentes. E é um exercício contemplativo, um exercício que extrae conhecimento e extrae a esse actor político seu rol. e que termina, digamos, fomentando umas estruturas de poder que são antagónicas nessas líneas, digamos, de coloniales e interculturales que agora se presentam. Eu acho que o conhecimento que há ali não é para buscar um reconhecimento para afuera, é para marcar uma... não é para buscar publicações e revistas indexadas, não é para mostrar quem é, quem pode falar realmente por os indígenas porque pode falar mais bonito que eles. O tema do linguagem aqui é fundamental, é limitante, mas que realmente como este conhecimento se vê desde uma perspectiva de posicionamento político, desde uma perspectiva de a vida mesma, utilizando termos fenomenológicos, do ser no mundo, de habitar no mundo. E eu acho que essa é uma situação que está ali, latente, que está exacerbando inclusive em meio de esta situação de pandemia e que a pandemia ha demonstrado o que lastimosamente todos conhecemos, grandes índices de pobreza medido por índice de pobreza multimensional, como lo ven digamos, as estruturas neoliberais, vemos ali inseguridade alimentaria debido a cambios climáticos, problemas de prestación de serviços de saúde e educación e, bueno, não quero estenderme mais respeito aos colegas que nos acompanham e esta era como uma breve radiografia de o que é colombia. Juan Alberto Cortés Gómez, investigador e asesor de organizaciones indígenas e, en especial, de os povos da Amazonia colombiana. Gracias, Juan. Bueno, passo então para oendo e se lê. Agora sim. Sí, vou a ler como um contexto general que era como uma invitação e já seguramente Luana lê as perguntas e, com base na elas, há uma orientação da atividade. E um pouco da pergunta sobre porquê o debate, então, a tormenta perfeita para uma pandemia. O Covid-19 se se tem convertido em uma crise sanitaria, a qual tem enormes repercusões em todas as dimensões do ser e estar no mundo, em nível político, econômico, cultural, etc. particularmente para nossa espécie, já que esta é a que se encontra realmente em uma batalha, entre comillas, contra o virus, esta ideia militarista de a guerra contra o virus. Sin embargo, vale a pena señalar que a conjuntura reproduzir um pre-contexto existente, é a dizer, o coronavirus só reforça os múltiplos sistemas de exclusão e inclusão do sistema capitalista. Diferentes sectores alternativos de esquerda, como podem ser movimentos contra a globalização, movimentos sociais, comunitários, o que chama Martuxnet, o Partido da Humanidade, tenta generar marcos de compreensão e marcos de luta contra esta situação de fragilidade e vulnerabilidade também que producen o COVID e que producen mesmo também o sistema opresor. Portanto, em palavras de Ramón Grosfogel, é importante fazer uma cartografia do poder, reconhecendo por que a Amazônia se convierte em um lugar precisamente de exclusão do outro. Então, aqui é clave entender que a condição de indígena não capitalista do sur global e não ocidental ubica aos povos amazônicos indígenas em uma condição de especial vulnerabilidade, em um círculo da herejia moderna. Portanto, as vidas das pessoas, das comunidades, dos companheiros que estão também aqui, alguns delegados, se convierten em um tipo de homo sacros, são vidas descartáveis, são corpos desecháveis para o discurso capitalista e, em últimas, eles restam agência, é a dizer, que também isto implica um detrimento da unidade humana, o qual é um pilar clave dos direitos humanos liberais. Então, há uma ideia de uma extracção de os objetos como se as as populações que circunam a Amazônia fossem objetos de extracção epistêmica, ecológica, econômica, mas não como sujeitos de produção de conhecimento e da pluriversidade que isto implica. A máquina de morte, como também chamam várias comunidades indígenas ao sistema opresor capitalista patriarcal do ocidente, termina acuñado vários povos, perdão, isto lhe han acuñado vários povos de América Latina a essa condição desigual que trae o capitalismo. Isto implica a impossibilidade de uma ontologia relacional, que as comunidades indígenas mantenham esse vínculo existente com diferentes entidades que circunam seu território. E queria mostrar uma estadística muito rápida de como até a fecha, ou, no último informe que eu podido revisar, há mais de 20 mil indígenas que foram atacados por o virus e, no final, morreu, morreu, em os 8 países que compreendem a Amazônia latino-americana. E um dato também que mostra o agresivo e complexo que o o que o virus contra as comunidades indígenas. É um informe do 15 de junio deste ano. Essa evidencia que, ao menos na Amazônia brasileira, que seguramente os companheiros vão describir melhor, mostra que há um 10% estadístico de morrer de comunidades indígenas em comparación com o 5% do índice de mortalidade que trae o COVID-19 uma vez que se toman os contagiados. Então, isto faz reflexionar claramente que é o doble de risco para as comunidades indígenas morir producto do COVID-19 em comparación com o resto da población. brasileña. Então, portanto, as perguntas orientadoras tentam encontrar alguns pontos de conexão para tentar compreender por que a Amazônia desde um enfoque acadêmico, activista, direitos humanos, líderes indígenas ou qualquer outra aproximação epistêmica ou disciplinar que o que intenta en últimas é recordando aos apatistas sumar esperanzas e restar si mesmos neste momento difícil para todos e todas. Então, era um pouco o breve escrito e nada, saludarlos realmente para mim é algo muito especial e importante compartilhar com vocês no dia de hoje. Obrigado também a Luana, a Franciera e os demais colegas, Pedro, a Juan e a Harold também por aceitar a invitação que temos planteado para o dia de hoje. Obrigado, Edwin. Pasar a palavra para Kete. Kete vai falar para nós desde de Perú. Então, Kete, tem a palavra. Bem, agradecer a Luana, agradecer o evento, Kitaitri, Maroni. Eu gostaria falar sobre o impacto que estamos sofrendo aqui na Amazônia. Eu sou a Xaninka e como estamos vendo estes impactos. Eu gostaria também um pouco dizer que os povos indígenas amazônicos somos, estamos resistindo a um povo cheio de historias, de lutas. Sempre decimos estamos chegando desde a esclavitud do caucho a a masacre de Bagua. Agora estamos assistindo a um etnocidio mais. Mais ainda com esta pandemia se han evidenciado as desigualdades que existem frente a nossos povos. Eu quisiera também dizer como falavam do modelo econômico como nos miram? Que é o que miram a a Amazônia? miram ríos, cataratas para construir hidroeléctricas, miram petróleo, oro para saquear, para extraer, estamos mirando los bosques de la Amazonia para deforestar, estamos mirando los bosques amazônicos para sembrar monocultivos, pero no miramos, eu estou falando da mirada ocidental, mirada colonialista, não miramos que existem povos indígenas adentro, em Perú somos 55 povos indígenas amazônicos, 51, em la qual atualmente somos os mais afectados, em Iquitos, em Bagua, em Ucayali, um sistema de saúde totalmente colapsado, totalmente abandonado, e como estávamos os povos antes da pandemia, antes da pandemia, já existían violações de direitos nos povos, amenazas de invasão nos territórios, em Perú, o convenio 169 está vigente desde mais 25 anos, em embargo, em 2009 ocorreu a masacre de Bagua, a flechazos e sangre hemos dicho sacamos la ley de consulta previa, sin embargo, esta ley no es coherente con el convenio 169 ni con otros instrumentos internacionales. Este modelo, esta constitución, que así nos mira a los pueblos indígenas, nosotros decimos nos miran solamente para saquear nuestros recursos, pero si vamos a un tema de educación, salud, economía, cómo estamos, nuestra dieta alimenticia ha cambiado bastante justamente producto del extractivismo, ya no hay montes para cazar animales para comer, no podemos pescar porque nuestros ríos están contaminados, hay mucha gente antes de la pandemia están muriendo de diabetes, la dieta como digo ha cambiado, cuando no hay bosques se pierden nuestros conocimientos ancestrales, nuestra medicina, no y también se pierde pues cuando perdemos conocimiento perdemos mucho al deforestar los bosques ahí mueren nuestras plantas medicinales también sin embargo también estamos demostrando en esta pandemia que le estamos haciendo frente le estamos haciendo frente con nuestros conocimientos ancestrales no entonces nosotros preguntamos ha servido esta constitución servirá acá en perú después de dos meses de confinamiento a 60 días el presidente recién el presidente de la república recién habló la palabra pueblos indígenas sacaron un protocolo de intervención sin embargo también estos protocolos estas normas que se dictaron para los pueblos amazónicos para los pueblos indígenas era con una mirada urbana te dicen quédate en casa en el campo tú no puedes quedarte en casa tienes que salir a producir tus alimentos una mirada más de la ciudad decían que estamos con interculturalidad traducir los mensajes los mensajes urbanos traducir en diferentes lenguas no es intercultural entonces ahí estamos viendo se evidenció que realmente ha tenido que intervenir otros actores por ejemplo en Iquitos por el tema del oxígeno y en otro lugar actualmente ahorita por ejemplo en estos momentos la amazonía en Perú se encuentra un paro amazónico en protesta por una salud por una verdadera salud que queremos tenemos las postas puestos de salud abandonados no 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 están siendo atendidos no tenemos atención y también nos preocupa la deserción de niñas indígenas este año no va deserción escolar no o sea han dicho que van a dictar clases por internet pero hay lugares donde no llega la energía eléctrica no llega la señal de internet entonces eso también lo que también nos preocupa es la reactivación económica como organizaciones estamos preocupados porque la reactivación económica con esa mirada esa mirada extractivista va a arrasar con nuestra amazonía la ministra de economía y finanzas ya habló de una consulta previa virtual o sea que la consulta previa vía zoom entonces les decía que la consulta previa que el gobierno tiene la intención de querer llevar una consulta previa vía zoom y eso es totalmente una violación de derechos decíamos que el convenio 169 está vigente más de 25 25 años y no el gobierno no se ha preocupado en hacer consultas solo concesionó concesionó nuestros territorios y ahora están bastante apresurados por sacar entonces esas son las grandes preocupaciones yo quisiera hablar también sobre los desafíos importantes que tenemos y también quisiera comentar que es lo que ha pasado con nuestros pueblos aparte de la muerte de nuestros líderes indígenas cuando muere un sabio para nosotros es como si quemáramos una biblioteca porque ustedes saben que los pueblos indígenas somos de cultura oral nosotros no escribimos ustedes los académicos si escriben nosotros transmitimos nuestros conocimientos de generación en generación y cuando un abuelo muere es como si muriera una biblioteca y están muriendo los abuelos los líderes de nuestras comunidades lo cual a nosotros también nos duele muchísimo pero también esta pandemia nos ha dado la oportunidad de mirar nuevamente nuestra soberanía alimentaria había un momento cuando nadie salía de la comunidad intercambiamos los alimentos tú tienes una cosa sal aceite fósforo y bueno y también hemos vuelto a mirar nuestra medicina porque también como ya llega el extractivismo la colonización te duele la cabeza te da con una gripa compras algo en la botica en cambio ahora ya estamos mirando nuevamente nuestra medicina tradicional es una fortaleza que queremos seguir potenciando con lo cual ahora nos estamos estamos cuidando estamos previniendo también hemos hecho uso de nuestra autonomía cerrando los caminos hacia nuestras comunidades ahí también hemos tenido el apoyo del Estado en lo cual se ha puesto en debate la autonomía de nuestros pueblos entonces eso ha sido nuestras acciones y el impacto ha sido fuerte en el tema educativo pues está estamos totalmente atrasados este año posiblemente se pierda y bueno una de las demandas históricas lo que miramos como pueblos indígenas acá en Perú es el aseguramiento de nuestros territorios necesitamos asegurar nuestro territorio justamente para frenar estos casos de invasión de siembra de monocultivo en territorios amazónicos no y otra cosa que también es la consulta previa en el legislativo hay mucho peligro de construir carreteras por lugares donde están los pueblos en aislamiento voluntario o por lugares donde hay minería entonces eso también el tema de la consulta previa el legislativo elabora leyes sin consultar a los pueblos indígenas entonces eso también es uno de los desafíos para nosotros como pueblos originarios y también la participación política como pueblos indígenas entonces yo quisiera una vez más decir y el reconocimiento como sujetos de derecho nos miran siempre como al hablar de pueblos indígenas como folclor para adornar la foto no es hablar de pueblos indígenas amazónicos es hablar de danza de gastronomía pero no como seres humanos sujetos y sujetas de derecho como somos no que merecemos una buena educación salud economía indígena una buena soberanía alimentaria a eso no están orientadas las políticas públicas no entonces este es eso no una de las mis intervenciones y preocupaciones gracias gracias por la primera intervención y yo paso la palabra entonces para a Nara Baré a Nara es representante de la coordenación de las organizaciones indígenas de la Amazónia brasileña gracias Luana en nombre de la coordenación ejecutiva de la COIAB quiero agradecer el convite y la oportunidad de estarmos aquí también colocando nuestro punto de vista nuestra voz de lo que estamos pasando viviendo sentiendo en el ámbito de esta pandemia aquí en la Amazónia brasileira entiendo ya saludar todos y todas por la disponibilidad de estar con nosotros en este bate papo importante traziendo apesar de personas de países diferentes mas ouviendo los relatos que me antecedieron que apesar de estarmos en el local diferente no hay diferencia por parte de la postura del Estado en cada país pero hablando un poco de la propia conjuntura aquí en Brasil en términos de los países de América Latina el Brasil está en un lugar que hoy no es muy muy bueno nuestro propio presidente de la República hoy no tenemos la Unión el presidente de la República no tenemos un plan de gobierno eficaz relacionado a COVID-19 a este enfrentamiento sea para las populaciones indígenas sea para los pueblos y comunidades tradicionales sea para los quilombolas sea para la populación brasileña como un todo y todos aquí saben que la conjuntura hoy para este gobierno que estamos vivenciando que estamos viviendo es pauta número 1 es agenda de gobierno es agenda del Estado a exploração de la Amazónia y explorar la Amazónia explorar los territorios es impulsar nuestros derechos es explorar nuestro cuerpo y el año pasado 2019 en ese mismo periodo nosotros sufrimos con otro alargo que fueron las queimadas desenfriadas en la Amazónia que pegó parte del Brasil parte de la Bolivia Bolivia también sentía mucho con nosotros y casi se abastó para otros países fronterizos de la Amazónia brasileña de la Amazónia del bioma Amazónia y para este año es muy difícil para nosotros para nosotros além de los propios enfrentamientos que nosotros ya ven tendo como un movimiento indígena en cuanto pueblos indígenas nosotros también estamos con este enfrentamiento de este virus que es invisible para todos nosotros el coronavirus y el propio enfrentamiento perante al Estado y el enfrentamiento al aumento de invasores de la Amazónia de la Amazónia principalmente nos territórios indígenas, a gente vê que o genocídio dos povos indígenas do Brasil hoje é institucionalizado, a partir das próprias instâncias de fiscalização, de monitoramento, que houve um enfraquecimento. Então, para a própria questão, quando se fala da FUNAI, a FUNAI não tem uma fortaleza para o que é objetivo e missão da própria Fundação Nacional do Índio, mas ela está forte hoje para o que a pauta dentro do Estado brasileiro rege, que é a própria exploração, o desmatamento, ou seja, hoje no Brasil nós estamos vivendo um período de que o ilegal estão tentando legalizar, seja a própria mineração dentro de terras indígenas, a legalização da mineração dentro de terras indígenas, o aumento do desmatamento para especulações imobiliárias, para o plantio de soja e pastos na Amazônia. E para isso tudo, os povos indígenas, a gente não baixa a cabeça, a gente junto com todos os demais movimentos sociais, a sociedade civil, apoiadores, parceiros, parceiros, a rede de organizações indígenas que vem dando as mãos para também ter mais esse período de resistência. Nós já passamos por outros períodos de pandemias, outros processos colonizadores, outros processos que também nos afetaram diretamente, mas o que a gente vê hoje e que a gente tem como pauta e muito apoio de todos vocês é salvar vidas, o movimento indígena junto com os demais movimentos sociais. Então, se falar da Amazônia brasileira, nós hoje estamos falando de mais de 440 mil pessoas, e isso de acordo com o Senso, porque a minha mãe fala, o Senso nunca me ligou, nunca veio na minha casa, nem na minha aldeia. Então, não sei se eu faço parte desse Senso, né? Mas o próprio Senso de 2010, ele fala que nós somos mais de 440 mil pessoas na Amazônia. Para a gente é muito mais. Mas na Amazônia brasileira, nós somos 171 povos contactados e uma referência de 114 povos em isolamento voluntários. E, infelizmente, a COIAB hoje, a gente, a partir de março, por a omissão do Estado e a subnotificação dos dados dos infectados por Covid-19, nós começamos a fazer também esse trabalho minucioso, que é o contato com as lideranças, com as organizações, com os profissionais de saúde, e é um contato que mexe muito com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, de ouvir a cada uma dessas pessoas que, infelizmente, estão perdendo suas famílias para esse Covid. Então, dos 171 povos indígenas da Amazônia, 102 já foram infectados pelo Covid-19, já foram atingidos por esse vírus. E, por esse próprio processo de subnotificação, nós começamos também a ter esses dados, de falar que não é somente números que nós estamos falando, não são dados que a gente está relatando, são vidas que nós estamos perdendo. Então, hoje nós já temos mais de 411 óbitos nos territórios indígenas, entre eles, grande parte são dos nossos anciões, são dos mais velhos, onde muitos deles tiveram toda uma luta, ainda no período, antes da Constituinte, como o saudoso Paulinho Payacan, que teve um processo muito importante dentro do período da Constituinte. Lideranças que participaram da construção do movimento indígena, como da própria fundação da COIAB, dentro das suas regiões daqui da Amazônia. lideranças que deixaram o seu legado, o seu aprendizado para a gente. E, desses 411 óbitos, já são atingidos 71 povos indígenas aqui na Amazônia. E, não somente anciões, mas nós também estamos perdendo crianças. Crianças também estão dentro dessa porcentagem. Então, a gente perde não só a nossa história, a nossa biblioteca viva, como também nós estamos perdendo parte do nosso futuro. As crianças, nossos jovens, mas principalmente as nossas crianças. Então, se em outras regiões do mundo, as crianças não estão sendo afetadas de uma forma abrangente, aqui no Brasil, na Amazônia brasileira, perante nós, povos indígenas, nós estamos perdendo nossas crianças e os nossos anciões. E isso é grave, é doloroso para a gente. Nós temos mais de 9 mil casos confirmados na Amazônia. 9 mil. 9.936 até sexta-feira passada. E são 9 mil, porque foram 9 mil que conseguiram ter acesso ao teste rápido. Então, a omissão, ela continua aqui, não só em ações concretas e eficácia esperante por parte da União, mas também de dar condições e estrutura, seja para a equipe multidisciplinar, seja para as equipes de saúde nos municípios. Então, nós estamos falando somente, especificamente, de saúde indígena, que o DSEI, a SESAI, na verdade, ela ainda tenta atender somente quem está nas terras indígenas. Até porque nós, povos indígenas, somos indígenas em qualquer lugar desse mundo, não somente dentro do nosso território. Até porque o nosso território todo é esse território nacional. Nós somos povos transfronteiriços. Então, é muito grave e é importante trazer aqui esse alerta. Por não haver nenhuma medida eficaz com parte da União, os povos indígenas começaram a fazer por conta própria, suas próprias barreiras sanitárias, que é o que vem dando resultado até hoje. Na parte da Amazônia, o Estado do Amazonas foi o primeiro a sofrer com toda essa violência. E hoje a gente vê, não somente na região da Amazônia, mas a região do Centro-Oeste, do Sul do país e do Nordeste também, os povos indígenas enfrentando o Covid-19. Mas o que a gente, além do Covid, vem se alastrando e enfrentando aqui na Amazônia? São as invasões. Hoje, nós ainda temos mais de 20 mil garimpeiros nos territórios, no território indígena e anomano. Hoje, nós continuamos enfrentando especulações imobiliárias que querem porque querem entrar nos territórios. A gente continua enfrentando o aumento do garimpo ilegal em toda a Amazônia, não só nos territórios anomano, em toda a Amazônia. No Pará, em Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, a Amazônia toda. A retirada ilegal de madeira, que já tirou vidas também, tanto no Estado do Maranhão, como aí no Estado do Pará, aqui no Estado do Amazonas. Ou seja, a Amazônia toda ainda grita por socorro. Nós estamos aqui pedindo socorro por essa falta de respeito e consideração, que nem no período de pandemia a gente consegue ter apoio, seja dos órgãos governamentais, somente nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto movimentos sociais. E isso é frustrante, vendo que nem em período de pandemia a gente tem um sossego para também cuidar do nosso povo. Então, a própria COIAB, a gente traz esse alerta. Nós, os povos indígenas, juntamente com os movimentos sociais e quilombolas, dentro, junto com a deputada Joane Alpichana e outros deputados federais da Frente Parlamentar Mista, no Congresso Nacional, criaram, construíram o projeto de lei 11.4.2, e que com muita luta passou por todos os trâmites dentro da Câmara. Os deputados federais foram para o Senado. E, no calar da madrugada, quando o presidente Jair Bolsonaro assinou, sancionou a lei, vetou 16 pontos super importantes, que são direitos essenciais ao ser humano. Então, não adiantou tanto. Não adianta querer assinar para dizer que está fazendo alguma coisa e vetar pontos importantes do que a própria lei trazia para poder o Estado cumprir com o seu papel de proteção, de conduzir esse processo de enfrentamento do Covid-19 para as populações indígenas. Vetou 16 pontos importantes. Acesso à água protágua, acesso às UTIs dentro dos hospitais do Sistema Único de Saúde, mais o artigo 13, que é o que fala sobre o acesso aos povos indígenas isolados de recente contato, esse artigo, o presidente não vetou. Então, o interesse dentro dos territórios, tanto para a exploração mineral, exploração agrícola, expansão das barreiras agrícolas, ele vem em primeiro lugar. de ter também o próprio processo, de ter hoje o governo, tem aqui dentro da sua estrutura, de querer contactar os nossos povos, isolamento voluntário, que são povos autônomos, eles também estão aí. Não vetou. Mas todos nós aqui estamos em América. E recorremos junto ao próprio STF, que é a Suprema Corte aqui no Brasil, com os nossos irmãos aí dos outros países, para também dar continuidade no que a gente, enquanto pessoas de direitos, povos indígenas, junto com as organizações parceiras, foi entrado também junto ao STF os embarcos declaratórios, para poder o Estado também cumprir com o seu papel e ir colocando os povos indígenas como pessoas de direitos e que não pode ser feito nenhum tipo de acesso sem a construção, sem a participação dos povos indígenas. Então, é a primeira vez na história aqui também desse país, onde a articulação dos povos indígenas do Brasil, ela entra também como peça fundamental, não só de consulta, mas também de construção perante a Corte e das ações que o Brasil tem relacionado aos povos indígenas. Então, nós estamos cumprindo, junto com as demais organizações, essa importância, nessa grande importância de estar salvando vidas. Então, a gente sabe que é difícil para todo mundo, lamentavelmente aqui no Brasil é pior do que nos outros países, cada um com a sua própria especificidade, mas a gente não fraqueja, não baixa a cabeça e aqui, enquanto organizações indígenas, movimento indígena, enquanto COIAB, a gente vem fortalecendo as nossas barreiras sanitárias que vêm dando resultado para minimizar o avanço do COVID-19 nos territórios indígenas e as implantações das UAPs, que são as unidades de detenção primária indígena, que nós sabemos que é uma realidade muito grande aqui da Amazônia, o acesso à logística, os primeiros casos que houve, por exemplo, aqui na própria, no Alto Solimões, são 10 dias de barco e no voo, que a gente consegue minimizar, junto com o apoio do Asas de Emergência, são 3 horas. Mas nós temos aqui ainda muito que está conversando, ouvindo os outros colegas e nos colocamos, enquanto COIAB, à disposição, seja no chat, seja nas nossas redes sociais, o que vocês puderem também estar compartilhando e acompanhando as nossas redes sociais, COIAB Amazônia. Eu quero aqui agradecer mais uma vez e colocar os demais à disposição para estar dialogando junto conosco e dando oportunidade também para a gente estar interagindo com os demais que estão aqui conosco nessa live. Obrigada, viu, Luana? Obrigada, Nara. A gente já pode ver as conexões, o que a Cat fala e o que a Nara fala, de como esse território é visto, como recursos, a expropriação, a exploração. Eu vou ver se a gente consegue chamar o Harald para falar. Sim, boa tarde a todos. Como estão? Se me escutam? Boa tarde. Sim. Então, passamos a palavra. Obrigada por aceitar a convidência, por participar aqui com nós. Estamos aí mediando em português, espanhol, portuñol. E assim vamos. Muito obrigada. Obrigada por aceitar a minha companheiros colombianos. Saludar também a Nara e a todos os companheiros indígenas, e as não indígenas que estão aqui neste espaço. Saludar-los em nome do OPIAC, em nome das autoridades tradicionais, em nome do Comitê Ejecutivo, e em nome do nosso coordenador general, Julio César López-Amiol. Bom, o tema, em lo personal, todo este tema do racismo, todo este tema do colonial, digamos, em princípio, são temas que, eu acho que a vezes se han revisado de maneira, sobre todo, o tema do colonial, se han revisado de maneira, eu acho que um pouco, um tanto superficial, um tanto, com muito temor também, como com um pouco de pena desde o movimento indígena amazônico em Colômbia. Certo? Pero, eu acho que a maneira como se ha abordado é uma maneira, eu acho que não convencional, que, de alguma outra maneira, se há separado de toda essa corrente, é um pouco que planteam os epistemólogos do sul e todos os adectos, certo? Mas, eu acho que, 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 tem uma função, um papel bastante fundamental na sociedade, e acho que, é, ir ensinando a gente, a a cidadania, a a sociedade, a pensar, a pensar. E, eu acho assim, porque, pois, há um tempo eu escutei ao meu companheiro Cortés e dizia que, quando um pergunta a um abuelo se sabe curar ou não sabe curar, pois ele diz que ele não sabe curar. O que ele sim sabe é pensar, porque, eu acho que, entre a separação que há na filosofia, digamos, convencional, na filosofia occidental, é que chega até certa parte, nós temos como três, em que eu posso indagar, como três momentos, o pensar, o falar, e a filosofia contemporânea, a filosofia normal, a que é vigente nas academias, nas universidades, só aborda o pensar e o dizer. mas que é a corte que é a corte que é o outro princípio que os povos indígenas temos desenvolvemos, nós temos desenvolvido muito bem, pensar, dizer e fazer. Mas o fazer é o exercício diário que fazemos como seres humanos para conseguir nossos alimentos, certo? Para conseguir a roupa que temos que temos que processar de as fontes que nos dá a natureza, é o ser. e no sentido, pois, há uma separação, acho eu, abismal entre essas duas como formas de acceder e produzir o conhecimento. Então, o que eu tendría que dizer na discussão ou no diálogo sobre sobre o colonialismo é que quando um quer fazer um exercício descolonial ou decolonial, de todas maneras, sempre está planteando uma relação de luta, de choques. E esse, em primeira instância, acho que é um bom exercício, mas estar pensando no outro com uma relação assim, conflictiva, pois, para nós, como povos indígenas, não leva nada bom. É a dizer, que não cura e não sana, digamos, as coisas que han passado desde o histórico, os assassinatos, as barbáquias, o incinocínio, o genocínio que se han cometido com nossos povos, de alguma outra maneira, se guarda e que vão ficar na história, na memória coletiva de nossos povos, mas na medida em que não aprendamos, certo? Não sei se a palavra é perdonar, mas resarcer, digamos, essa conflictividade que gera esse odio ou essa vengança que gera essa relação de conflictividade entre nós. Nós temos perdido muita cultura, abelos, número de población, certo? Se não se faz esse exercício, digamos, não há forma de parar essa brecha que há entre as coisas boas e as coisas malas que se podem fazer, digamos, para curar uma sociedade. então, eu falado com muitos de meus tradicionais sobre esse tema, como um poder aportar, digamos, a esse problema de que parte de uma sociedade para sobreviver ou para ter um estilo de vida tenha que esclavizar ao outro, tenha que explotar os recursos da natureza como se fosse, digamos, qualquer coisa. então eles nos disseram que se um parte de essa relação ou parte de essa relação com o outro nos mesmos termos que o outro, pois aí não estamos fazendo nada. Então, vou colocar um exemplo de a resposta que nos dan nossos abelos. Nossos abelos nos dizem que há que acomodar, que há que voltear, que há que enfriar e que há que endulzar. E, nesse sentido, o exemplo clásico que nós ponemos é como fez a primeira mulher para darse cuenta que a yuca brava, que a mandioca, essa leche que bota a yuca brava é veneno, porque esse veneno é veneno, mas químicamente, digamos, é cianuro, é o veneno que tem a yuca brava. Mas como fez essa primeira mulher para voltear esse veneno, certo? Ese cianuro, a yuca brava, certo? Todo esse trabalho que ela faz de coxão, de enfriar, de passar por o jogo, certo? Bajo certos procedimentos técnicos que se fazem na cocina. Como faz ela para convertir esse cianuro em ají, em alimento, certo? Então, essa é a realidade, essa técnica ainda se mantém em nossas comunidades. Então, dessa mesma maneira, dizem nossos abelos que nós devemos enfriar, voltear as coisas. Então, nesse sentido, a nós, com o resto da sociedade, a nós nos toca partir desde um exercício de conflito, vendo ao outro como um inimigo, senão que devemos partir desde um exercício de reconhecimento de que o outro em algum momento perdeu certas questões culturales que o han apartado de sua essência, de a verdadeira essência do ser, que não é esse ser, certo? Que privatiza, que capitaliza e que vea o outro como se fosse um objeto ao que tem que gerar de plusvalia, riqueza, senão que é um ser que reconhece que está em função de outros seres e que todos os seres cumplen de alguma outra maneira uma função muito particular para regular o funcionamento da vida em qualquer ecossistema, em qualquer ecossistema. E, digamos, e, bajo essa premissa nós dizemos ou nossos abelos nós dizemos nossa orientação cultural, nossa orientação tradicional, dizemos, certo? Como fazer para reeducar ao outro quando o outro a está embarrando, digamos, quando o outro está cometendo um acto que é, digamos, para a ética de nós é indebida, é incorreta. Por isso, na justícia nós dizemos a justícia para nós não é castigo, não é condenar ao outro, para nós a justícia é reeducar, como reeduco a pessoa, como o corrijo, como o volvo parte de esta sociedade. E, nesse sentido, quando um quer traduzir esse mensagem para a discussão de colonial, às vezes um chega a uma conclusão apresurada e é que para nós como povos indígenas abordar o tema da descolonialidade ou o problema do colonialismo, não tem que abordá-lo desde a esfera do colonialismo nem desde o que está planteando o decolonial e o descolonial, porque faz parte, digamos, como a outra cara da mesma moneda, certo? São como as duas coisas que estão em pontos opostos e, sob as circunstâncias, decimos, com essas ferramentas que nos dá a outra parte, pois, não vamos a resolver o problema, senão que nos toca a nós sairmos de isso e é reconhecer que em nosso, digamos, em nosso sistema de pensamento, em nosso sistema de conhecimento, essa parte ética que, por exemplo, meus cuidadãos e outros chamam de Tarawa, de Tarawa, que é a parte que é do consejo, de como aconsejar a a gente para que ida como gente em relação com o outro que é gente e com o outro que não é gente, com os árboles, com os outros animais de seu espaço. Então, eu acho que a nós, para aportar a esta discussão política e filosófica que pode haver em temas de como organizar uma sociedade sem que uma parte, sem que uma domine a outra em termos militares, em termos econômicos, em termos políticos, em termos decisores, nos toca recoger, certo? Isso que nós chamamos pensamento, conhecimento indígena e visibilizar e mostrar, como é que nós fazemos, não para indianizar ao outro, mas para que o outro possa reconhecer que há umas pactas e há uns conhecimentos e uns dispositivos culturales que estão ubicados no lugar onde eu nascido, no lugar onde eu sou, e que se eu estudo essa ecologia onde eu estou, eu vou encontrar formas de procesar meus próprios alimentos sem destruir a natureza, de convivir com o outro, com o meu vecino sem destruir a natureza, sem preferir se ocupar. Mas, estas são reflexiones não sei se esotéricas, não sei se aportam, mas, digamos, o que nós estamos querendo fazer com o movimento indígena amazônica colombiana é como recolher e como fazer todo o nosso exercício político através dos mandatos, através de nossa memória oral, através, digamos, dos principios de governo e dos principios culturales que emanam desde nossos principios de vida. Então, eu queria simplesmente compartilhar essa reflexão, há muito mais que dizer em os temas puntuales de como estamos abordando a pandemia, vários de meus companheiros se han adelantado em dizer várias coisas, e principalmente é que isto politicamente ha generado, digamos, umas consequências e uma consequência para o ordenamento político-administrativo do território colombiano é que se ha evidenciado esse abandono do que ha puntualizado Nara, do que ha puntualizado a companheira do Perú, esse abandono estatal dos governos, dos entes territoriales, esse odio, certo? De não generar os mecanismos existindo nas constituições, existindo os presupostos e as instituições para poder desenvolver esses serviços, esse odio se evidencia porque ninguém querido parar bola, digamos, de maneira seria, digamos, sobre todo ao tema de atenção e saúde, que é o que mais disgusta e mais molesta nesta crise. Então, dizerle que em Colombia também nós temos bastante cifras elevadas, dizem que depois de Brasil somos o país que mais cifras estamos ponendo, mais mortos estamos ponendo por esta pandemia, certo? Mas nós desde o PIA seguimos mirando os mecanismos com os aliados, de que maneira o governo nacional genera esse mecanismo de corresponsabilidade, certo? Assim seja, de maneira obrigatória, recurriendo a demandas que, de hecho, já le temos feito ao governo colombiano e estamos trabalhando sobre esa ordem de cumplimento que a juez para responder con un plan de emergencia e atenção en saúde para seguir evitando que a pandemia siga levando a vida de nossos comuneros em nosso território. Então, con isto cerraria para darles a palavra e seguir no conversatório. Muchas gracias por invitar mis saludos em nome de la Unida. Muchas gracias, Harold. Reflexiones muy importantes, especialmente o desafio de convivência. Eu não sei, creio que em estamos em um momento que não é muito otimista. Como fazer convivência com alguém que ou com um pensamento, como a máquina de morte, que dizia Edwin também, que parece incompatível com a vida, as formas de vida dos povos. Então, acho que sim, tem que pensar em projetos de convivência e creio que, como disse, essa ética é muito importante. E passo a palavra, então, para o Pedro. O Pedro Martins, advogado popular da Terra de Direitos, uma organização que tem sede na Amazônia Brasileira. Pedro, tenha a palavra. Obrigado, Luana, boa tarde a todos e todas, que nos acompanham, muito bom estar aqui nesse momento em que a gente tenta juntar forças para além das limitações das fronteiras nacionais, para compreender esse mesmo espaço, esse mesmo território comum que é a Amazônia, onde todos nós atuamos, vivemos, e vivenciamos e experienciamos também as lutas diversas. e por dialogar aqui com a realidade da Amazônia Brasileira, tenho muitas conexões com a fala da Mara, que foi excelente, mas também com as demais, e muito bom estar aqui com os demais companheiros e companheiras. Bom, como já foi colocado, tem uma combinação muito específica no período da pandemia e que todo mundo deve vivenciar, mas tem um elemento específico da realidade brasileira que eu quero dialogar com vocês, se também faz parte da realidade do Peru e da Colômbia, mas é que além da questão do desmatamento que está presente de uma maneira muito específica na pandemia, que conseguiu avançar mesmo numa situação de pandemia, nós temos a disputa dos diferentes territórios, que não são só indígenas, a Amazônia brasileira é indígena, é de comunidades tradicionais, que em alguns lugares são consideradas comunidades locais, locales, mas também de comunidades negras. Há relação com a pandemia em si, com a contaminação por Covid-19, mas também com esse aspecto que está sendo colocado muito especificamente na pandemia, que é a militarização. E mais um outro elemento que eu vou utilizar como exemplo é justamente esse Canaro que a trouxe. Numa realidade em que o Brasil tem o presidente Bolsonaro, está quase tudo caindo para a justiça, para a justiça tentar salvar a Amazônia e tentar salvar os povos indígenas. E está sendo muito tensionado hoje o sistema de justiça para poder dar essas respostas que nós queremos para a efetivação dos direitos, seja o direito ao território, o direito à vida, o direito à saúde, e também, como a Kete mencionou, o direito à consulta prévia, livre e informada, prevista na Convenção 169 da OIT, também recepcionada aqui pelo Estado brasileiro. E qual é essa dinâmica? Dá para ver por essa ação que os povos indígenas do Brasil, vou mencionar o exemplo que Nara trouxe, os povos indígenas do Brasil têm uma entidade nacional, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e a PIB junto com partidos políticos entrou com o pedido na Justiça, trazendo dois aspectos principais. Um era que fosse garantido a saúde, e a saúde como atendimento hospitalar, como barreira sanitária, várias formas que estão nos pedidos, mas também o segundo aspecto, que é a retirada dos invasores das terras indígenas. isso porque está muito articulada ao aumento da contaminação por Covid-19 de povos indígenas com a invasão dos garimpeiros, dos especuladores, estou tentando colocar uma linguagem mais fácil, dos invasores mesmo desses territórios, quando eles começam a invadir, porque para eles não valia a pandemia, eles também trazem o vírus para muitos povos indígenas. E aí tem os povos indígenas em isolamento, os povos indígenas em recente contato, mas também toda a situação dos povos indígenas em áreas não demarcadas, como exemplo de todos os países da Amazônia, que tem a Amazônia, existem muitos povos indígenas ainda não reconhecidos e, portanto, não tem sua terra demarcada. Essa articulação é fundamental nesse pedido dos povos indígenas do Brasil, na justiça. Por esse fator, e justamente a entrada da militarização vem com esse mesmo objetivo de tentar atuar sobre o desmatamento e sobre a Covid. De que forma? Não associando nenhum dos dois. As áreas que têm maior registro de contaminação e a área que têm maior invasão, as áreas de terras indígenas com maior número de invasores, não foram objetos de fiscalização no período da pandemia. Justamente quando os militares assumem no Brasil a fiscalização do desmatamento, eles redirecionam para que essa fiscalização do desmatamento não alcance o que o Ministério Público Federal chamou de hotspot, os lugares com maior incidência de queimadas e desmatamento. Eles pegaram essa lista dos lugares onde tinha maior desmatamento incêndio e as queimadas e exatamente excluíram, exatamente nesses territórios em que nós não vamos atuar. E essa estrutura militarizada que poderia também estar apoiando as barreiras sanitárias. E ele fez exatamente o contrário. Nós vamos assumir os comandos das forças armadas nas operações de proteção ambiental e nesse apoio aos povos indígenas justamente para não poder garantir. Então existe um processo muito planejado para que essas pessoas morram e para que os territórios fiquem mais vulneráveis. Porque a intenção foi tão grande que chegou a ponto de se desviar do foco. Onde tinha foco de queimada, foco de invasão, onde o especulador, onde o garimpeiro, não sei uma outra expressão mais fácil, mas onde esses invasores estavam atuando mais fortemente foi nesse ponto que o governo federal retirou o seu potencial de atuação. Então é nisso que vem o sentido da militarização também na Amazônia. Ter esse controle e um controle com pouquíssima transparência. A política do Brasil hoje é tirar o foco de onde deveria ter o foco e não garantir a transparência dessas operações. É muito do que vem acontecendo de maneira muito específica em territórios que historicamente e estruturalmente não tiveram apoio à saúde e à demarcação de suas terras. Não sei a realidade da Colômbia e do Peru, mas toda vez que se falava da saúde indígena ou a saúde no meio rural ou de maneira geral a saúde na Amazônia se falava da falta de estrutura e de logística para conseguir garantir equipes de apoio. Só na região do município de Santarém, que seria praticamente um país da Europa de tão grande que é, existem só quatro equipes atuando com a saúde indígena e quase nenhuma dessas pessoas que estão atuando tem os equipamentos próprios para poderem se deslocar até as aldeias e todas as aldeias tiveram situações relatadas de pessoas com sintomas da Covid-19 então foram praticamente entregues para que a pandemia alcançasse e levasse a esse número como a Luana colocou no início de alta letalidade porque a pandemia ela alcançou todo mundo nas diferentes classes mas a letalidade alcançou mais especificamente quem estava vulnerabilizado e nesse caso com uma questão muito específica dos povos indígenas mas também lembrando de uma Amazônia com as comunidades locais e com as comunidades negras e agora uma expectativa muito grande de que a justiça tente superar esses problemas estruturais da Amazônia e como já foi colocada nesse espaço de conversa estruturais porque uma série de movimentos de colonização sobre a Amazônia pensaram a região dessa forma não um espaço onde vai ter uma colonização para se viver mesmo que seja tirando os povos originários mas é para tirar os povos originários e dali simplesmente sugar tudo que tiver de recursos naturais não é uma colonização como outra qualquer que todo o Brasil ou todos os países da América Latina sofreram ela tem também uma utilidade de ser uma região como foi colocada exotizada como um lugar inóspito onde mesmo se explorando todos os recursos nada sobraria para que uma população mesmo que de fora se estabelecesse ali de uma maneira digamos a seguir sua vida por gerações como aconteceu em outros lugares do Brasil em outras regiões do Brasil e outras regiões dos países do Peru da Colômbia da Venezuela também da mesma forma para colocar que nós estamos tendo essas reflexões específicas sobre a pandemia tentando refletir sobre questões estruturais que tem a ver com essa geopolítica e muito interessante trazer essa questão porque a gente sempre tenta ver a Amazônia a partir dessa ótica do conflito mas foi justamente na Amazônia em que experiências muito exitosas de solidariedade entre os povos indígenas entre as comunidades tradicionais entre as diferentes organizações aconteceu durante a pandemia também com as redes de troca com as organizações políticas específicas da região que foram evoluindo então temos esses marcos principais para esse período e para essa reflexão que a gente vem trazendo sobre a Amazônia outras reflexões que poderiam ser colocadas também dizem respeito a que projeto político é pensado para a Amazônia e aí como estamos dialogando também com uma interface acadêmica colocar que a Amazônia nunca foi nem preparada para que ela pensasse por si mesma o seu projeto político não teve investimento durante todos esses tempos suficientes para que se tivesse a estruturação por exemplo das universidades públicas que hoje pudesse estar respondendo o que é uma saúde indígena apropriada para a região Amazônica ou como pensar políticas públicas específicas para a região Amazônica nesse período existem universidades históricas que conseguiram contribuir muito a Universidade Federal do Amazonas da Universidade Federal do Pará atualmente a estruturação da Universidade Federal do Oeste do Pará em Santarém tem tentado desempenhar esse tipo de papel mas o que nós também estávamos vivenciando no Brasil até 2018 era a possibilidade de que indígenas de que pessoas negras de que pessoas das comunidades tradicionais estivessem hoje também utilizando do seu conhecimento tradicional mas com acesso ao conhecimento científico para poder disputar esses espaços e colocar quando a gente traz as grandes questões sobre a Amazônia também vira uma resposta não só uma resposta que vai ser ouvida mas uma resposta com um capital político e científico capaz de disputar esse cenário de das diferentes territorialidades que são expressas da Amazônia né então esse apanhado de informações que gostaria de trazer com o só destaque também dentro dessa imagem exotizada da Amazônia era muita das respostas muitas desculpa muitos dos pedidos feitos de apoio à Amazônia também vinham com o discurso de proteção das florestas e claro os povos indígenas e as comunidades extrativistas sempre tiveram essa capacidade de manter o modo de vida e conseguisse estar em harmonia com a floresta e com o meio ambiente mas que não seja por essa única função que eles podem ser protegidos e que podem ter seus direitos garantidos também foi utilizado em muitos discursos inclusive até discursos de governantes de estados e cidades da Amazônia de que deveriam ter um tipo de apoio um recurso especial para isso mas é uma é uma ideia que também vem uma nova forma de exotizar os povos da Amazônia eu gostaria de ser bem sucinto nessa primeira apresentação para a gente aproveitar o que tem de debate e me sentir também bastante contemplado com as falas dos demais companheiros e companheiras acho que os termos do debate já estão bem colocados muito obrigado Pedro Olá sim sim concido com com Luana e e é uma questão que talvez é algo que parece um pouco estranho talvez não sei para os companheiros brasileiros e peruanos mas algo que infelizmente em colombia estamos acostumbrados no frente a defensa de direitos humanos ou a defensa de um discurso não hegemônico sempre han ocorrido questões de este tipo que como diz Luana generam disturbios generam um pouco de sentimentos encontrados e mas é a realidade também de como este tipo de reflexões incomodam a certos sectores e como dije em colombia ocorre infelizmente de maneira frecuente e eu queria só fazer alguns pontos de reflexão de a explicação de Pedro e que encontrei muito interessante me gostou muito do planteamento de nada sobre também como os corpos precisamente são afetados e como os corpos indígenas também são violentados especialmente mas também me parece interessante como no Brasil a união entre povos indígenas quilombos e outras comunidades que estão dentro do território amazônico estão buscando fazer alianzas estratégias de luta contra um governo que precisamente como diz Nara não tem um plan de atenção a essas comunidades e como também os invasores colonos amenazam nos terrense algo que também comente no caso peruano e no colombiano definitivamente acontece ocorre de maneira constante e também me parece importante o balance que trae Nara sobre os povos indígenas que se encontram já onde há contagios diretamente de estas comunidades se entendí bem são 32 povos grupos étnicos que se encontram já contagiados directamente e 9 mil casos confirmados no na Amazonia brasileira e também um ponto importante e é como também a atenção aos povos indígenas se concibe ainda com a ideia de território indígena sem entender que o conceito de território vai mais além das fronteras legais ou inclusive geográficas acho que este ponto que coloca que expone Nara me parecia valioso traer a colación e também como acções como este projeto de lei que tentava proteger de alguma maneira as comunidades indígenas frente ao accionar do COVID foi objetado por parte do presidente Jair Bolsonaro e também como ha venido ocorrendo este processo de militarização também em toda a Amazônia brasileira e também um elemento que trae Harold me parece muito importante é a relação entre o curar e o pensar que o conceito de a enfermedade e o conceito de medicina é bastante distinto em como se concibe como a acción e a práctica de maneira diferente e o conceito de saúde e de a enfermedade como as questões colectivas e não individuales como se podem estabelecer no pensamento occidental moderno então con isto há algumas perguntas que já expostas então daria passo aos colegas companheiros e demais que acompanham este espacio e nada seguir agradecendo a sua participação moitas graças então a todos não sei se querem alguém fazer uma palavra final se não creio que chegamos ao fim de este conversatório creo que foi muito rico há muitas conexões possíveis mas os projetos que chamamos projetos de morte são muito porque nós intercambiamos mas também os intercâmbios do outro lado então esses intercâmbios também são fortes e tinha um momento que pensávamos que tínhamos que flotar pela titulação pelo território e agora vemos que não é suficiente por exemplo o que passa no Brasil agora quer não você tem seu território pero vamos explotá-lo o que passa em Perú que há territórios mas não há autonomia então temos que lutar pelo território mas autonomia então não é fácil pero sempre há projetos de vida sempre tem projetos de vida e sempre há o desafio desse projeto de morte que chama-se capitalismo é realmente compreender a floresta para além já não sei se foi a Nara ou se foi a Cat enfim que disse que você olha e vê rios ouro para ver esse território e algum comentário aqui também dos nossos participantes deixa que ou seja deixa essa reflexão de que se não há esse câmbio se não há essa mudança nessa forma como vamos lidar seja com o território seja com as vidas essas vidas que valem mais e valem menos no fundo todas as vidas valerão menos né então eu agradeço a participação de todos agradeço especialmente Nara Baré desde o Brasil a Cat Marcelo desde o Peru agradeço também a Harold desde a Colômbia a Juan agradeço muito Edwin pela proposta desse evento Pedro Fran Franciele que ajudou aqui na gestão muito obrigada até uma próxima quem sabe essa vez presencialmente obrigado obrigado gente valeu